Fala Amante Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Valtariz, você está no canal G Tecnologia e hoje nós estamos aqui para continuarmos a saga do Cruzeiro voltando para a Série A. Então, na última partida nós empatamos de 0 a 0 com o Sampaio Correia e infelizmente não conseguimos fazer um bom jogo, mas ainda continuamos em primeiro colocado com 42 pontos e o Clube Náutico Capibaribe, ele está aí em segundo colocado com 38 pontos. E a gente está a 4 pontos de vantagem para o segundo colocado e provavelmente a gente vai subir sim para a Série A. Então, vamos para a próxima partida e quem sabe essa próxima partida, depois desse próximo aqui que vai ter, provavelmente a gente pode contratar um volante novo porque a gente tem umas negociações aí e quem sabe a gente contrata um volante novo porque a gente está para vender o Joel também. Então, vamos ver aqui, peraí, negociação, meu time, vamos ver, Joel está aqui, eu ainda está aí com essa oferta de 7 milhões, se a gente vender ele para 7 milhões, vamos ver como que é o salário do Joel. Peraí, o salário dele é de 2 milhões só? Se o salário dele é de 2 milhões só, a gente provavelmente não vai conseguir contratar o volante, mas vamos ver aqui. Ó, a gente pode comprar o Biogopoco, o salário proposto dele é 6 milhões. Então, vamos vender o Joel, o Joel não fez uma boa parte de despedida, não conseguiu fazer volk. Vamos vender o Joel Tiguel. Fomos para 6 milhões e 415 mil de salário. Vamos ver se dá para a gente comprar o Biogopoco. Não, a gente precisa ter mais salário. Esse cara aqui a gente não vai comprar mais porque a gente já comprou o Delacruz. E esse Taran aqui não vou comprar mais também porque a gente já comprou o Pablo Mari. E agora a gente vai ter aqui, né, porque a gente tem que olhar o salário, tem que aumentar 400 mil de salário. Parece que é muito bom, o Vitores também, o Noel, bom jogador, o Kaká também. Jadson, é Jadson. Eu não quero mais o Jadson, a gente vai se livrar do Jadson porque o Jadson, ele... Jadson, ah, então vamos dispensar o Jadson porque assim a gente pode comprar um volante melhor. E dependendo, a gente pode comprar até o Tufan, hein. E aí, Tufan ou Biopoco? Olha só, vantagem do Biopoco. Ele é muito bom de defesa, muito bom de velocidade, muito bom de drible. O Tufan, ele não é muito bom de defesa, de drible, nem de chute ali, mas eu acho que o melhor pra nós aqui... Ah, o Tufan nem jogar jogou, né. O Biopoco jogou aí, tem uma pontuação de 6.2, tem 26 anos de idade. Vamos ficar com o Biopoco mesmo, porque aí a gente fica um pouquinho mais forte na defesa, já que a gente vai jogar com o volante, né. Vamos pegar o Biopoco. Vamos para a próxima partida, tirar o pó pó. Beleza. Bora pro jogo. O jogador do Botafogo de São Paulo no Mineirão. A última vez que a gente jogou, acho que a gente perdeu porque o Botafogo de São Paulo foi bom. Ou a gente empatou, eu não lembro. Mas foi um jogo bem complicado. E agora a gente vai tentar fazer melhor. Estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein. Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Vamos, vamos, vamos. Boa. Vamos aí, Ederson. Rápido. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Lançou para o coelheiro. Vamos. Ele é muito habilidoso em todas as mãos. O cara marcou bem. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Aí, vai, vai. Vai. Eles conseguiram roubar a bola. O fogo de Ribeirão Preto está com essa sequência bem apertada de partidas, né. Jogar mais de uma vez por semana sempre leva a alcançar suas conclusões, né. Pois é, você precisa fazer um rodízio. Turnover para usar um tempo bonito. Que beleza, né. Para evitar tantas lesões, tantas conclusões. E o cara ficar meio com a cabeça embotada, né. De muito resíduo. A gente não marca neles um pouquinho de longe para fazer eles ficarem dando esse chutão para ninguém. Oa, Robinho. Não perdeu aqui ultimamente, hein. Já são cinco jogos. Aí, ó. Vai. Ó. Marca aí, marca aí. Boa. O Brisco Bruno está bem. Vamos dar a cruz. Ah, não passou. E o time parte em contra-ataque. E o time parte em contra-ataque. Vamos ver se eles não chutam de novo. Achei que está aí com o controle em uma mão. Está vendo esse botão aí para chutar então? Aproveita e chuta. Só falta isso. Marlon Freitas. Conseguiram espaço. Boa, Dudu. Dela Cruz. Boa. Infelizmente, o Everton não está muito bem na lateral. Jogou a bola lá para frente. Boa. Robinho. E, ó. É agora, hein. É agora, hein. Vai. Vai. Uh. Bate, Dela Cruz. O goleiro fez uma grande defesa e que foi no gol. Marlon. Aí, ó. Para o Dela Cruz. Ah, era para o Dela Cruz. Boa. Aí, ó. Passa, passa. Está em boa posição. Ah, Robinho. O jogo está meio truncado. Falei que o jogo ia ser difícil. O Everton já está cansado. Boa. Aí, ó. Vai, Pedro Rocha. Boa. Passa. Aí, ó. Vai. Vai. Vai, galera. Ninguém para mandar a bola para o fim da rede, hein. Ó, Robinho. Bom, Paulo. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Dodô está de volta ao time titular depois de algum tempo. Ah, meu filho. Por que você girou para cima do cara? Nossa. Boa. Pobre isso Bruno está bem. Não, era para o Dela Cruz. Ah, não dá para entender não. Por que eles não tocam para os caras certos? Boa. Cadê, cadê, cadê? Vagabundo, juiz. Temos só um chute. Vamos, vamos, vamos. Vamos para cima. Aí, ó. Vai, Melanchiel. Vai, Melanchiel. Para cima, Melanchiel. E ele avança em direção à área. Aí, Melanchiel. Vai, vai. Passa o Dela Cruz. Vai. Passa. Ah. Bom, para a área. Para a área. Aí, vai, Melanchiel. Bate Ederson. Aí, ó. Nossa, meu Deus. O Botafogo de Ribeirão Preto tem que agradecer ao treinador, hein, pelo resultado anterior. Gosto quando alguém se atira. Joga e se joga como ele está fazendo e a equipe dele também. É um ótimo treinador. Lá vem ele, pela esquerda. Aqui dá. Vai. Uh. Cruzamento oporoso agora, hein. Que beleza. Melhor esquecer. Fabrício Bruno está bem. Tocou mal. A metida de bola. Vai para o Mari. Vai que é sua. Vem alguém com ele. Ele continua progredindo apesar da marcação. Boa. Vamos, gente. Boa. Vamos. Na bola, gente. Tem que ir para a bola. Os caras tu correram para longe e dá a bola. Aí, ó. Vai. Nossa. Diego Gonçalves. Marcou o gol que abriu o placar. Boa. Não. Os caras estão de sacanagem, hein. Deixa não. Deixa não. Olha o drible. Ele procura o espaço para cruzar. Boa. Sai jogando. Sai jogando. Tentou o drible, mas foi desarmado. Boa. Deu certo. Para cima. Que isso, vei. Dudou uma bosta. Dudou uma bosta. Todo mundo na frente está cansado. Boa. Espão. Está o Cerno. Pela cruz de sair. Lá do Vitor Bueno. Vamos. Boa Vai, vai, vai Merentiel Vamos Simon, pra cima Simon Aí ó Passa Simon Golaço Golaço do Simon Rapaz Mereceu, mereceu, acabou de entrar Golaço Mandei pra cima fazer o que o David não sabe fazer E meteu o gol Ó Fibrou dois, se bateu cruzado Golaço O técnico tem estrela O jogador mal entrou e já fez o gol Agora vamos segurar a vitória Vamos lá, vai dois, vai dois Mas eu não queria estar na pele dele agora E se ele manda os caras pressionarem lá Ah, que isso pra Mari E se ele manda o time recuar E também leva o gol Qualquer decisão pode ser um desastre Porque tem muito tempo de jogo ainda Tirar, vamos tirar Tira Dodô, tira Dodô Nossa, esse Dodô é uma bosta Tá vendo por que o Dodô é banco Prefiro colocar um menino da base Que é 67 De overall Do que colocar um que é 10 a mais do que ele E joga uma bosta Esse Dodô Vamos Vai, Simão Aí, ó Vai Vai, Bunel Vamos Boa Ah, até Vai Puxa Tira Tira Ficou feio pra caramba Mas tirou Deixa não, deixa não, deixa não Deixa não, deixa não Aí, ó Nas costas do Dodô Tira, gente Tira, gente Não tem lógica, não Ficar com o Dodô Não presta, velho Pior coisa que tem É colocar o Dodô ali O Dodô não marca ninguém Não sabe nada Perdemos a vitória Por causa do Dodô Vai, vai ser Nossa senhora Eu não gosto de me arriscar Em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o trouxa aqui Que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Eu acho que o jogo Vai acabar empatado mesmo Difícil Meteu a bola pra frente Ah Estão querendo perder Agora o Dodô salvou Agora o Dodô salvou Ah, Milton Tem pouco tempo Até o final Agora, né Vai ser difícil Vamos pra cima Pra cima Pra cima Último lance Vai, vai, vai Bo Nel Ah, pelo amor de Deus Aí, ó Último lance agora Ah Não tem lógica Isso Não tem lógica Pelo amor de Deus Jogar com o Dodô É uma sacanagem Infelizmente Empatamos Mas as coisas Podem melhorar Olha lá Cobre na última Cabareta Dois pontos de nós Dois pontos de nós Dois pontos de nós Dois pontos é mais um Vamos parar de empatar Empatando demais Pelo menos A gente ganha bastante Ganha muito mais Do que o zero Na série A 2019 Chegou O nosso volantão Bom na defesa Botar ele lá Né Ações aqui Não, só uma ação É que ele chegou Plano de jogo Ele vai ser o nosso Volantão aqui O Ederson Vai pro banco Dois e virar Nosso volante Lá B.O. Agora aqui Né B.O. Go Pokó Pegar do Sasa Beleza Vou pular uma hora Vou pular uma hora aqui Até acabar Pra gente ver De repente surge Alguma negociação importante Eles querem o Sasa Ou KK Não vale a pena Que isso tenha Alguma negociação Se eu comprar O Rafael A gente não pode vender O Rafael Mais negociação Consegui comprar O Marquim Gabriel Interessante Marquim Gabriel Já que a gente já tem O Dela Cruz O Gabriel é uma boa opção Pra gente vender E aí talvez A gente consiga Comprar alguém Melhor Talvez comprar Um lateral esquerdo Talvez comprar Um lateral esquerdo Não é o meu Mas a gente aumentou A pausa Não Aceitar A gente compra Um lateral esquerdo Porque não dá Pra continuar Com o Dodô Eles querem o Sasa Também Olha Interessante Vender o Sasa O problema É que a gente Não vai ter tempo Pra comprar mais A gente tem O Girassi E o Merentiel E o Vinus Popó Dá pra vender o Sasa O Everton A gente não vai vender Vou comprar Na próxima janela Porque essa aqui Eu acho que não vai dar tempo Mais Olha lá Essa geração Lembaram duas horas Vê né Aí Vamos vender o Sasa Eles abaixaram Um pouco a proposta Mas continuou com 10% Ali é bom pra nós Acabou a janela de transferência Não conseguimos comprar Um lateral Mas conseguimos vender Dois jogadores Sasa Vendemos Bastante cara ali E pra próxima janela de transferência Pra série A Então a gente vai conseguir Comprar jogadores melhores E vamos lá Pra próxima partida Que é contra o Havaí Boa Então aqui Já tá Time bem modificado Precisamos ganhar E é pra cima Que a gente vai Boa noite Pra você que está em casa Nós estamos aqui Nesta noite Super agradável Nem muito quente Nem muito fria Ideal para a prática Do esporte bretão Que beleza Essa é antiga A torcida está fazendo A sua festa Cantando Apoiando sem parar Os técnicos Cometeram duas equipes Bem ofensivas Para o jogo de hoje E as escalações Dos times Parecem confirmar Ele chegou Com tudo E acabou cometendo a falta Achei que ia marcar pênalti Costuma marcar pênalti Nesses lances aí Maluco Fabrício Bruno O Havaí Não perdeu Nenhum dos últimos Cinco jogos em casa Boa Nossa Véi Aí ó Aí Ah Vamos 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 abrir isso Vai Aí ó Vamos 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 Vai Vai Douglas Bate Nossa Que defesaça Douglas Estreando Mostrando Trabalho Bateu Bonito Demais A bola Aí Nossa Defesaça Vamos lá Ó Segura o pau Vai Vai Douglas Boa Lançamento Por entre a defesa Pass Ah Bateu Na zaga Boa Pass Léo João Paulo Vestiu A camisa 10 Boa Aí ó Bola Enfiada No meio Da defesa Quase Hum Passou Dodô Vai 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 Papó Tá tendo Trabalho Ali Pra marcação Dodô Lançamento Braco Demais Fabrício Boa Do Rocha Do Rocha Vou acertar O passe Deixa não Deixa não Deixa não Uh Tem que expulsar o cara desse Como é que dá um carrinho Violento no meu jogador Amarelo Dodô A metida de bola Ah Bom Dodô Bom Dodô Boa Dodô Vai 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 Popó Uh Defesaça Esse goleiro da Bahia É bom E eles ligaram o contra-ataque Nosso Deus Bom Pedro Rocha Boa Pedro Rocha Ele veio lá do ataque Pra ajudar na defesa Olha só onde ele está Boa Muito legal no futebol de hoje Marcar mais a frente Como o time tá fazendo muito bem Aí ó Douglas Aí ó Ele recebe em boa posição na porta Deu a caneta Quase completou Aí ó Vamos, vamos, vamos A equipe ganha o lateral Dodô Dodô Aí ó O Bonoel faz Um golaço Vai fazer gol Bito Bonoel Bito Bonoelaço Menino da B Odazio Veio O nosso mate Aí Bolaço Porque o goleiro Tava pegando muito Ó Deixou passar Levar a perna E bateu Muito bom Muito bom Bonoel joga bem Joga bem Bora Que fácil ser comentarista Vamos ver lá dentro Bora Aí ó Pra cima gente Pra cima Boa Passa Dodô Passa Dodô Passa Dodô Aí ó Passa Vai Popó Pé do Rocha Boa Pelo menos brigou Pelo menos brigou Deixa 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 não Deixa não Deixa não Deixa não Vem Popó Boa Aí ó Ass Tamo ganhando Galera Tamo ganhando Só deu Nós Ele defendeu Duas bolas Muito bruta Mas a terceira Com o Bonoel Ele não conseguiu Boa 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 Vamos 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 Mal terminei Mal terminei de falar E a bola já tá em jogo Vamos Nossa Até agora Só um gol no jogo Mas isto basta Para a vitória Boa Deixa não Deixa não Deixa não Boa Fica aí Dodô Boa Nossa Que passo foi esse Deixa não Ai 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 Rafael tava ligado no jogo Escreveram na partida Tentaram chegar Ah Que passo foi esse Deixa não Deixa não gente Deixa não Boa Bagoió Muito bom A marcação Abriu Ah não Filho Era no lateral Que beleza Que beleza Bom Pablo Boa Boa Bom Pedro Ah Pedro Rocha Tá morto É lateral Trocar o Pedro Rocha Pedro Rocha Já morreu Ferramão E aqui morreu E aqui morreu E aqui morreu também Daça Daça Jogadaça Jogadaça do Douglas Tocou pro Pocoyo Lançou pra ele Bolão Mas a bola caiu um pouquinho pro lado Defesaça do goleiro Toca aqui curtinho pro Ramão Vamos ver Aí Douglas Uh Chutaço Ele não conseguiu levar perigo Para a defesa adversária Tem horas que é melhor chutar De qualquer jeito Se livrar da bola Mas nesse caso Realmente foi o que aconteceu Ele se livrou da bola Vai 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 Quase Roubamos Deixa o Simon lá O Simon tá mais Descansado Bom Deixa não Deixa não Ah é Meu Deus Uh Tira feio Aí ó Um contra-ataque Boa Aí vai Ramão Pra cima Pra cima Vai Popó Vai Popó Ah mandou pro Simon Ganhou por cima De cabeça A bola era pro Popó Vai Simon Vai Simon Vai Simon Boa Vai Marca Vai Marca 1 Tira Tira pro Nel Nossa Defesaça Tira a bola De qualquer maneira Dali Boa Simon Pra cima Ó Como que ele conseguiu Roubar a bola Vai Fabrício Vamos Deixa não Deixa não Deixa não Essa falta Que não existe É muito Complicado Conseguimos Vai Cabeceia Tira gente Tira gente Tira Os caras Tão conseguindo Cabecear No meio Da minha zaga O técnico Sentiu Que precisava De gente Nova No time É Quando o gás Acaba Não tem jeito É por isso Que eu não jogo Bola O cara Precisava Sair Não Era pra frente Vai Popó Vai Deixa não Deixa não Deixa não Deixa não Deixa não Gente Vamos Pocoió Aí ó Contra-ataque Bora Passa 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 Simão Vai 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 Ó Vamos Douglas Vai que é sua Ó Não pode perder Não Aí ó Tirar um cara Pô Noel Tá cansado Botar um Robinho Prama É teu gol Tá cansado Boa bola Não Filho Mais forte Deixa não Deixa não Tira 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 gente É pra tirar O Bionna Saída de bola E quase levou o gol O Bionna Salvou mais uma Vamos contra-ataque Aí ó Vai 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 Ah Não acredito Olha Não tava Velho Não tava Impedido Eu sei Claramente Deu pra ver Que não tava Impedido Velho Não Meu filho Tinha ninguém Ali pra receber A bola Deixa não Deixa não Vai Vai Último lance Vai mais um Vamos lá Deixa não Deixa não Deixa não Tira feio Vamos Robinho Vamos Robinho Vamos Robinho Tira não Aí ó Feio Acabou Ganhamos 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 Tá ótimo Conseguimos Ganhar Da Bahia Olha o clube Náutica Pibarib ganhando Mais uma 3 a 1 Temos a 2 pontos A frente deles Ainda Temos a 3 pontos A frente do CSA E a 3 pontos A frente do Confiança E olha o CRB Só caindo Confiança também Só caindo O CSA já tá Em terceiro Agora Confiança em 4 E o Paraná Em 5 E a gente continua Como primeiros colocados E a próxima partida Vai ser contra o Oeste E terminamos aqui Em primeiro colocado Como vocês podem ver Vamos para a próxima partida No próximo vídeo E se você tá gostando Deixa o seu curtir Se inscreve no canal Ative as notificações Porque aqui tem vídeo Segunda e sexta partida Seis horas da noite E a Gameplay De sair nas 10 horas da manhã Então é isso No sininho e social Até o próximo vídeo Abraços Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí